E daqui a pouco os gols do Derbinho, categoria sub-20, o Guarani venceu a Ponte Preta pelo placar de 2 a 1. E atenção agora para a tabelinha que o Banco do Brasil está fazendo com você, servidor municipal de Campinas. Você sabia que tem o direito de escolher o banco para receber o seu salário? Por isso, compare bem e continue a receber o seu salário no Banco do Brasil. Olha só que golaços, recebendo o seu salário no Banco do Brasil, você tem pacote de serviços completo e ainda por cima sem pagar a tarifa por um ano. Tem crédito consignado com as melhores taxas e os maiores prazos para pagar. Tem também o cartão de crédito sem anuidade por um ano. E só no banco você tem o programa de relacionamento Ponto Pra Você. Com ele você pode trocar pontos por crédito para celular, eletrodomésticos e passagens aéreas. Servidor municipal de Campinas. Procure uma agência, preencha o termo de transferência e entregue no banco que você recebe o seu salário. Assim, você pode continuar a contar com estes. E todos os benefícios que só o maior banco do Brasil pode oferecer. Conte sempre com o Banco do Brasil. Vamos falar do Guarani ou Bugri aqui na tela da Band. O Guarani vive mais uma semana de decisão no Brinco de Ouro. O time precisa vencer a portuguesa na próxima segunda-feira para continuar com chances matemáticas de classificação. Como o jogo é de vida ou morte, o técnico pintado deve fazer mistério nos dias que antecedem a partida. Acho que tudo é válido. O momento de decisão, tudo é válido para reunir forças, para reunir surpresas. Acho que é de suma importância. Se o professor optou por isso, vamos ver o que tem preparado para que a gente consiga uma vitória no final da semana. Para que a gente continue com o sonho vivo. O Guarani passou por uma série C cheia de instabilidades. A equipe até agora não conseguiu engatar uma sequência boa de vitórias. Trocou de treinador três vezes durante a competição. Contratou os jogadores com o campeonato em andamento. E chega na reta final pressionado. O elenco alviverde sabe que a esta altura a classificação só depende deles e do trabalho dentro de campo. O que falta para conseguir o objetivo dentro de campo? Fazer gol. Não tomar gol. Acho que isso é o mais óbvio. Porque trabalhando nós estamos bastante. Já houve a mudança de comissão técnica. Então acho que esses detalhes, tenho certeza que se aconteciam a nosso favor, nós vamos conquistar a classificação. Vencer três jogos seguidos para seguir no mata-mata parece missão impossível. Mas os jogadores procuram exemplos positivos na história recente do futebol para não desanimar num momento de tanta instabilidade e incerteza. Teve um campeonato brasileiro que o Fluminense também ninguém imaginava, né? E demonstrava dentro de campo também que não ia e conseguiu. Acho que é buscar esses exemplos. Exemplo bom, encher o grupo de exemplos bons, de bons pensamentos, de atitudes dentro de campo. Para que a gente consiga o nosso objetivo. É difícil, é difícil. Mas enquanto houver esperança e os números estiverem a nosso favor, ainda vamos correr atrás. Bem, vamos falar do Guarani. O Bulgara enfrenta a Portuguesa. Partida marcada para segunda-feira, 20 horas e 30 minutos, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo decisivo. O time do Guarani tem que ganhar os três jogos finais para conseguir pleitear uma vaga. Ainda não é certeza. Pode ser que ganhe os três. O que você está fazendo nessa cara aí, ô CH? Qual que é o motivo desta expressão chocosa? Mais do mesmo, né, Batista? Todo dia a mesma coisa. O Guarani... É mais do mesmo. Mais do mesmo há cinco anos. O time mal montado, que chega no final do campeonato, está com a calculadora na mão e a gente está aqui conjecturando possibilidade. E na sexta-feira vai ter treino fechado, secreto. Como se isso resolvesse o problema do time. Nunca deu certo isso daí. Eu e a torcida do Guarani e você e o Vinícius e você que está em casa, ninguém aguenta mais essa conversa. Essa é a verdade. Nunca deu certo. Esse negócio de treinamento fechado, isso é uma besteira, uma boba. É por isso que eu estou fazendo essa cara. Mas esconder o quê? O quê que o cara quer... Ah, vamos fazer uma jogada ensaiada. Não dá certo. Nunca vi uma jogada ensaiada dar certo em nenhum time. Não é assim também. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não precisa nem anunciar isso. Chega na sexta-feira. Libera uma hora depois. Ah, o Estevão estava aí no jogo contra o Tom Bense. Tudo bem. Faz parte. Vai lá, assiste o jogo, assiste o treino, assiste o que quiser. Não vai mudar nada. Não é isso que vai fazer ganhar. Aliás, ao contrário, treinamento secreto é a tal história. Nunca dá certo. Ou perde ou empata. Nunca ganha. E os caras continuam fazendo. É, porque você está fazendo... Bom, essa previsão é sua, né? Eu concordo em partes. Mas é o folclore do futebol, Batista. Isso é folclore. Olha, vamos mostrar aqui os gols do Derbinho. Categoria sub-20, o Guarani venceu a equipe da Ponte Preta pelo placar de 2x1. Uma partida realizada lá em Paulínia. Vamos mostrar os gols? Põe na tela aí pra nós. Os times sub-20 de Guarani e Ponte Preta se enfrentaram em Paulínia. Gols só no segundo tempo. Lucão abriu o placar pro Bugri. Raí de cabeça ampliou. A macaca diminuiu a diferença com o Regino. Final de jogo, 2x1, Guarani. É isso aí, 2x1, Guarani. E faltam 6 rodadas pra terminar a fase de classificação. O time do Ituano está liderando, tem 31 pontos. O Mojimirim está na segunda colocação com 30. Guarani tem 28 e a Ponte Preta tem 23. Classificam-se 4. Se o campeonato terminasse hoje, os 4 times da região estariam classificados. Esse é o último e único caminho do futebol de Campinas, acreditar na revelação de jogadores. E daqui a pouco tem o Neto Ló, que o Boca Larga vai falar. É já já uma da tarde. A diferença com a gente vai falar. Vamos, vamos, vem aqui.